Olá, pessoal. Olá, meu nome é Laura e eu vou ser a sua professora aqui neste curso, ok? Então, pessoal, na nossa primeira aula, a gente vai aprender os greetings, introduzindo-se e o simples presente, ok? Espero que vocês gostem. Então, greetings. Greetings é a forma como a gente cumprimenta as pessoas quando a gente chega em um lugar, quando a gente sai de um lugar, tá? É usado em todas as línguas, claro. E eu trouxe alguns aqui nessa lição, bem basiquinhos, para a gente começar a ter contato com a língua e para vocês já saberem falar quando vocês encontrarem alguém na rua e quando forem viajar, saber como saudar uma pessoa, ok? Com os nossos greetings. Então, primeiro eu vou ler tudo, tá, pessoal? Quero que vocês escutem com bastante atenção o som das palavras e depois eu vou ler e quero que vocês leiam depois de mim, ok? Então, primeiro eu vou ler tudo sozinha, escutem com bastante atenção o som das palavras, tá bom? Então, hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, good night, ok? Agora eu vou ler e quero que vocês leiam depois de mim, ok? I read and you read after me, right? Ah, uma observação, tá? O good evening e o good night, os dois podem ser traduzidos para o português como boa noite. Qual é a diferença no inglês? O good evening a gente usa na parte do entardecer. Então, é aquele período do dia que o sol está se pondo e já não é bem de dia, mas ainda não é de noite, tá? Então, no entardecer a gente vai usar o good evening. E o good night a gente vai usar quando já estiver bem de noite mesmo, tá? Sol com, desculpa, céu com estrelas, a gente vai usar o good night, ok? Então, let's move on, vamos continuar. Ok, então, how are you? Quando você quiser saber como é que está uma pessoa, aqueles primeiros cumprimentos que a gente faz quando a gente encontra alguém, tá? How are you? E algumas formas da gente responder essa pergunta. I'm fine, thanks. And you? E você? Você retribui a pergunta da pessoa que perguntou how are you? And you? I'm alright. Se você não estiver naquele dia que você não está muito legal, como é que você fala? I'm not doing very well. Ok? Então, agora eu vou ler de novo, você presta bastante atenção e depois a gente lê juntos, ok? How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm alright. I'm not doing very well. Now, let's read together. I read and you read after me. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm alright. I'm not doing very well. Ok? Very good. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's a pleasure to meet you. Então, quando você conhece alguém, você é apresentado a alguém, uma forma muito educada de você falar que você está gostando de conhecer essa pessoa é usar o nice to meet you, ok? E outra forma bastante educada também de você responder a isso é o nice to meet you too. Ou, it's a pleasure to meet you. Ok? São formas bem educadas de a gente cumprimentar uma pessoa que a gente acabou de conhecer. Então, vamos... Eu vou ler de novo, tá? E depois a gente lê juntos, ok? Nice to meet you. Nice to meet you too. It's a pleasure to meet you. Now, let's read together. Ok, guys? Nice to meet you. Nice to meet you too. It's a pleasure to meet you. Ok? Muito bem. Então, so far, so good. So far, so good. Até agora, tudo bem. Então, so far, so good. Let's move on, ok? E se você estiver conhecendo uma pessoa e você não sabe o nome dessa pessoa, então você pode perguntar, what's your name, tá? Qual o seu nome? What's your name? E uma forma de a gente responder essa pergunta, my name is Laura, and yours, e o seu, tá? My name is... Ok? So, I read again, vou ler de novo e depois a gente lê juntos, ok? What's your name? My name is Laura, and yours, my name is... Então, vamos fazer isso? Vou ler, I read, and you read after me, ok? What's your name? My name is Laura, and yours, my name is... E agora você pode me falar o seu nome, tá? E aí, como eu estou te conhecendo, eu posso falar, nice to meet you, e você me responde, nice to meet you too, ok? Very good. E agora eu trouxe pra gente um dialogue, só pra gente poder contextualizar melhor as coisas que a gente acabou de aprender, tá? Então, eu vou ler primeiro o dialogue, esse é o dialogue entre o John e a Anne, tá? E vocês prestem muita atenção, escutem com muita atenção, e depois a gente lê juntos, ok? E aí, vocês gostaram do diálogo? Vocês conseguiram entender bastante coisas? Eu acho que sim, tem bastante coisa que a gente já viu aí, né, nos nossos greetings, tá? Então, o John, ele tá chegando num curso novo, numa aula nova, e ele quer falar com alguém, quer interagir, quer conhecer pessoas. Então, ele fala, excuse me, com licença, uma maneira educada da gente abordar alguém, tá? Excuse me. Hi, my name is John, what's your name? Então, ele quer conhecer essa pessoa, ele pergunta, what's your name? Hello, John, tá? Ah, a Anne, ela é bem, ela recebe o John muito bem, né? Hello, John, my name is Anne. Nice to meet you, Anne. Então, o John se mostra uma pessoa educada, né? Ele acabou de conhecer a Anne, então ele usa o nice to meet you, Anne. I'm a new student here. Eu sou um estudante novo aqui. E a Anne também muito educada. Nice to meet you, too. Be welcome to our class. Be welcome. Seja bem-vindo à nossa aula. Thank you, Anne. E o John agradece. Muito legal, né? Então, agora, vamos ler juntos. Eu vou ler e você lê depois de mim, ok? Excuse me. Hi, my name is John. What's your name? Hello, John. My name is Anne. Nice to meet you, Anne. I'm a new student here. Nice to meet you, too. Be welcome to our class. Thank you, Anne. Ok? Conseguiram ler direitinho? Eu espero que sim. Então, agora, let's move on, ok? Trouxe para vocês o vocabulary, que a gente vai aprender algumas coisas que a gente já viu aqui no dialogue, tá? E algumas coisas que a gente vai ver a seguir, tá? Então, vocabulary. Eu vou ler essas palavrinhas e eu quero que vocês escutem com muita atenção, tá? E depois a gente vai ler elas juntas, ok? I, book, english, apple, car, glass, water, aspirin, dress, cup, coffee, baby, babies, cell phone, teacher, student, pencil, friend, friends, money. I, food, time, new, read, more, please, about, off. Uma observação que tem ali, né? No I e no English. Não importa onde essas palavras estejam na frase, se no início, no meio, no final, a gente sempre vai colocar elas com letra maiúscula, tá? Então, I, em inglês, quando significar eu, né? Sempre vai ficar na frase com letra maiúscula. Mesma coisa, English, que é o nome de uma língua. Então, no inglês, todos os nomes de línguas, English, Spanish, French, tá? Que a gente vai aprender mais lá pra frente. Sempre vão ficar com letras maiúsculas na frase, tá ok? Agora, vamos ler juntos. I, book, English, apple, car, glass, water, aspirin, dress, cup, coffee, baby, babies, cell phone, Teacher, student, pencil, friend, friends, money, food, time, new, read, more, please, about, Out, off, very well. Now, let's move on. Coloquei aqui essas palavras com alguns exemplos, tá? De como a gente vai usar elas na frase juntas, tá? Então, a gente começa com o N e com o EI, né? Que é a letra, o nome da letra em inglês é EI. Mas a frase, a gente vai falar com o som de A mesmo, tá? Vocês vão ver que eu vou ler aqui e aí vocês vão entender. An apple, an English book, an aspirin, a car, a teacher, a book. Vocês conseguiram notar alguma diferença quando a gente vai usar o N e quando a gente vai usar o A? Então, AN e A em inglês são um e uma, tá? Os dois significam a mesma coisa. Só que o AN eu vou usar quando eu tiver o som de vogal iniciando as palavras. Preste atenção, som da vogal. Apple, English, aspirin, right? E o A eu vou usar, o EI, né? Na verdade, eu vou usar quando eu tiver o som de consoante nas palavras. A car, a teacher, a book. Car, teacher e book. Elas começam com o som de consoante. Então, eu vou falar A. A car, a teacher, a book. Ok? Vamos ler juntos? Let's read together. An apple, an English book, an aspirin, a car, a teacher, a book. Very well. Próxima coluna. Red book, red car, red dress, new teacher, new student, new cell phone, English book, English student, English teacher. Ok? Então, não sei se vocês notaram, mas no inglês, as qualidades, as características de alguma coisa, a gente sempre coloca antes do nosso objeto ou da pessoa. Ok? Então, ó, red book, red car, new dress, new teacher, new student, new cell phone. Right? Very good. Vamos ler juntos essa parte? Red book, red car, red dress, new teacher, new student, new cell phone, English book, English student, English teacher. Ok? I'm an English teacher. And you are an English student. Right? Então, vamos continuar. Glass of water, cup of coffee. Glass of water, cup of coffee. Ok? Vamos ler juntos? Glass of water, cup of coffee. Very good. A book about babies. A book about English. A book about food. A book about babies. É um livro que fala sobre, about, bebês. Ok? Vamos ler juntos? A book about babies. A book about English. A book about food. Very well. Agora, vamos ver o nosso próximo tema, tá? A gente vai usar essas palavrinhas já já, junto com o, em frases, junto com o simple present. Ok? O que é o simple present? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Talvez na escola, talvez em algum outro lugar. Simple present é o tempo verbal que a gente usa para falar sobre coisas habituais. Coisas habituais, tá? A nossa daily routine. Nossa rotina diária. Então, aquilo que se repete, que sempre acontece, que a gente está sempre fazendo. Ir ao banco, pagar uma conta. Tá? Para essas rotinas diárias, para essas daily routines, a gente vai usar sempre o simple present. Right? Então, hoje eu trouxe dois verbos para a gente aprender a usar no simple present. To want, tá? To want. Can you say after me? To want. To want. Very good. Então, sempre que a gente tiver um verbo que é só o verbo, verbo no infinitivo, ou seja, o verbo que não está conjugado, o verbo que não está numa frase, eu sempre vou usar como to, que vai me mostrar que esse verbo não está conjugado, tá? Então, to want. Ok? To want. Vou ler as frases e depois a gente, e já quero que vocês prestem atenção na pronúncia dessas palavras todas juntas e tentem entender o sentido das frases, tá? É bem fácil porque são as palavras que a gente está, que a gente aprendeu no vocabulary. Ok? I want an apple. I want a new car. I want a glass of water, please. I want an aspirin. I want a red dress. I want a cup of coffee. I want a book about babies. So now, I read and you read after me. Ok? Vou ler e você lê depois de mim. I want an apple. I want a new car. I want a glass of water, please. I want an aspirin. I want a red dress. I want a cup of coffee. I want a book about babies. Very good. Vamos para o nosso próximo verbo. To need. Pode falar depois de mim? Can you say after me? To need. To need. Vou ler as frases, tá? E depois a gente lê juntos. I need an English book. I need a new cell phone. I need an English teacher. I need a pencil. I need more friends. I need more money. I need more food. I need a new food. Conseguiu entender o sentido aí dessas frases? Bem, now, let's read together. Vamos ler juntos, ok? I need an English book. I need a new cell phone. I need an English teacher. I need a pencil. I need more friends. I need more money. I need more food. I need time. Ok, guys? Very well. Então, nós aprendemos bastante coisas nessa lição. Eu tenho um homework para vocês. Eu tenho um dever de casa. Quero que vocês tentem fazer frases usando os verbos junto com os vocabulários, com o vocabulary, tá? Que a gente aprendeu. Fazendo frases diferentes das que eu dei de exemplo, tá? Com os dois verbos. Tudo bem? Então, espero ver vocês aqui na nossa próxima aula. E aí E aí O que é isso?